Vou falar com o Gerson Vassufi agora, pode até tirar a trilha, produção. Ô Gerson, tivemos um episódio no clima, no tempo, um temporal que devastou a cidade de Corumbá, sua querida Corumbá, você que é corumbaense, você que está por dentro aí dos assuntos, não somente da Rádio CBN Campo Grande, tem amigos, tem parentes na cidade de Corumbá, fala um pouco pra gente a respeito desse temporal, Gerson, que devastou a cidade de Corumbá, parece que caiu o teto de uma escola, é isso? Pois é, Fernando, bom dia pra você, bom dia a todos aí de Três Lagoas também. Pois é, dentro de uma escola, o teto de uma escola por lá caiu, a tempestade foi bem forte, viu, ontem, durante a tarde, que foi ali o horário mais forte ali da tempestade, meus pais, minha irmã me ligaram de lá, dizendo o que estava acontecendo, realmente estava muito forte, não só a chuva, mas também o vento, principalmente por lá, tá? Foram registrados aí ventos de 130 km por hora, então ventos muito fortes realmente lá na cidade. A minha mãe, no momento da tempestade, estava no centro da cidade, ali fazendo algumas compras, andando por lá, teve que esperar dentro de uma loja, então eles fecharam a loja, alguns clientes junto com ela ficaram esperando até a tempestade passar, então realmente pegou de surpresa muito e muito os moradores lá de Corumbá, viu, Fernando? Pois é, mas bom saber que na sua família estão todos bem, né? Foi um grande susto e vamos ficar de olho no clima, né? Até porque a gente está em constante contato com os meteorologistas, para saber da previsão do tempo. A gente está sempre em contato também com a Defesa Civil, para poder informar e monitorar também isso aí, contando para todo mundo, pela Rádio CBN Campo Grande, no nosso portal RCN67 e, logicamente, pelas nossas emissoras de rádio. Agora, o que você destaca hoje na cidade de Campo Grande, na nossa capital do estado, meu querido Gerson Vassuf? Bom, indo para o destaque de hoje, Fernando, é na área do esporte, tá? Será lançado oficialmente amanhã, nessa quarta-feira, então, às 5 horas da tarde, lá na sede da Assembleia Legislativa, inclusive, a Corrida dos Poderes. Essa é uma iniciativa aí criada em parceria do governo do estado, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e também com o Tribunal de Contas. Uma iniciativa, então, feita em conjunto para promover a prática, atividades físicas aqui em Mato Grosso do Sul. A princípio, o lançamento oficial seria feito no Parque das Nações Indígenas amanhã, mas aí, por conta da previsão do tempo chuvoso, também vento, então, foi mudado para a Leibes, então, vai ser mesmo lá na Assembleia Legislativa, amanhã, às 5 horas da tarde. Esse evento, então, ele já tem data para ocorrer, que é a Corrida dos Poderes, tá? Será no dia dos servidores públicos, no dia 28 de outubro. Haverá, então, falando sobre a programação, uma caminhada de 3 quilômetros e corridas com percurso de 5 e também de 10 quilômetros lá no Parque dos Poderes Pedro Pedrocian. Então, essa corrida será feita lá. Qualquer um pode participar, não precisa ser servidor público, não precisa ser de Campo Grande, então, fica o convite para vocês de 3 lagos, qualquer um do estado pode participar, a inscrição é gratuita e só tem uma exigência, Fernando. No momento, então, da retirada lá do kit, após você fazer a sua inscrição, vai fazer a retirada do kit da corrida um dia antes, então, no dia 27, a única exigência é que seja feita, então, uma doação de um brinquedo novo, aí para juntar, então, esse viés também para ajudar as crianças, também isso será doado posteriormente. Então, essa é a única exigência, tá? No lançamento amanhã, às 5 horas da tarde, a gente vai ter mais detalhes sobre como as pessoas podem fazer a inscrição, mas, por enquanto, então, já fica um spoiler do que vai ser a corrida dos poderes e também já fica o convite para vocês e também para quem está nos assistindo, acompanhar pelo nosso portal RICN67, como vai fazer a inscrição e participar, afinal, atividade física é tudo, né, Fernando? Atividade física é tudo, né? Nosso corpo precisa, né? Está em movimento. Gerson Vassuf, obrigado pelas informações direto da nossa capital, direto de Campo Grande, aqui no nosso TVC Agora.